Cidrolândia participará da caravana da saúde do governo do estado de Mato Grosso do Sul que acontecerá entre 14 a 29 de maio deste ano em Campo Grande. Os cidrolandenses terão à sua disposição atendimento especializado na área de angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neurologia, otorrino, psiquiatria, neuromatologia e urologia, entre outras especialidades. Um acordo firmado entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Cidrolândia juntamente com a sociedade beneficente Elmira Silveiro Barbosa, o nosso hospital local, também estará disponibilizando o centro cirúrgico. Os cidrolandenses que quiserem realizar consultas, exames e cirurgias devem procurar a central de regulação do município que funciona aqui na antiga escola Cidrone Antunes de Andrade perto da prefeitura, bem aqui no centro. Com o seu cadastro realizado, você receberá uma credencial com todos os detalhes sobre o atendimento que vai realizar em Campo Grande.